Os vereadores na sessão de ontem na Câmara Municipal elegeu a nova mesa diretora. Na hora foram registradas duas chapas, uma encabeçada pelo vereador Wasner e a outra pela vereadora Janete. A votação foi bastante disputada. Janete obteve cinco votos. O vereador Wasner foi eleito com seis votos. Olha, já é uma manhã sem sombra de dúvidas muito feliz para mim, para a nossa chapa que conseguiu sair vitoriosa desse processo aqui, que escolheu a nova mesa diretora que vai conduzir a Câmara Municipal de Confresa pelos próximos dois anos. É fruto justamente da apresentação de propostas, da conversação. Nós fizemos uma proposta muito concisa para os vereadores que nos ajudaram nessa empreitada. De que? Uma proposta de austeridade fiscal, de condução da Câmara, investimento em infraestrutura e, acima de tudo, ser também mecanismo aliado aos vereadores que têm a sua força, foram otorgados pela sociedade, para articular e lutar por demandas do dia a dia para que a gente possa avançar aqui na cidade de Confresa. Nos últimos dois anos eu fui relator da principal comissão da casa. Foi um trabalho que exigiu muito da gente e eu tenho certeza que nós fizemos um bom trabalho. O vereador Polaco e também o vereador Amarli fizeram parte desta comissão. E hoje nós apresentamos nossa chapa, que foi formada por mim, presidente, o Vaglon, vice-presidente, o professor Cícero, primeiro secretário, e o Polaco, segundo secretário. E nós tivemos seis votos. Eu quero agradecer muito os vereadores que confiaram na nossa proposta, confiaram em tudo aquilo que nós queremos fazer para os próximos anos aqui na Câmara Municipal, de forma especial ao vereador Elton, a também o professor Cícero. Meu agradecimento muito especial ao Jean, ao vereador Vaglon, também ao vereador Polaco, que nos deram cinco votos, fazendo a nossa chapa vencedora com seis votos, que foi o meu. E eu estou muito feliz, com vontade de trabalhar. Deixei uma mensagem aqui de que nós queremos fazer uma Câmara ainda melhor. Agradeci o presidente Cristiano por ter conduzido a casa até aqui de uma forma muito bacana, promovendo a unidade entre os vereadores. E é isso que nós queremos para o futuro. A unidade, a união e ainda mais investimentos, fazendo uma casa mais participativa, que foque na austeridade fiscal das nossas contas também, e para que a gente possa cada vez mais estar próximo à sociedade e fazendo um legislativo forte. O atual presidente destaca a democracia, mas tinha compromisso com a vereadora Janete. Olha, a votação de hoje foi uma votação democrática, né? Graças a Deus é isso, é a transparência, a honestidade, a palavra. Eu, há dois anos atrás, eu fiz um compromisso com a vereadora Janete. Até então, eu e o vereador Zetão, a gente foi na casa dela, né? Eu era o atual presidente na época e fiz o compromisso e o convite para ela. Janete, vem me acompanhar. Eu fui o vereador mais bem votado do município de Confresa, sou o atual presidente e queria continuar na presidência da Câmara Municipal de Confresa para me dar continuidade no meu trabalho, com honestidade, transparência, né? Com muita garra, determinações, tomar as decisões na hora certa. Chamei ela e ela aceitou o convite de vir minha vice. E eu, juntamente com o vereador Zetão, aonde eu agradeço os dois de coração mesmo, porque ela veio ser minha vice e o Zetão votou em mim e deu a palavra para ela que ia votar nela. E hoje eu e o Zetão montamos a chapa junto com ela, eu fui de vice com ela. Infelizmente, perdemos a eleição hoje, mas não perdemos a vitória. Graças a Deus a gente fez o nosso compromisso, cumprimos com o acordo, com a nossa palavra e, infelizmente, perdemos a eleição. Mas o Asli ganhou a eleição, é o novo presidente. Quero desejar a ele uma boa presidência ao longo desses dois anos, que ele possa fazer um bom trabalho. Eu acredito que eu fiz um bom trabalho à frente da Câmara Municipal nesses dois anos e que o Asli possa ter a mesma atitude que eu tive, através da humildade, Deus no coração. Em momento algum eu fui arrogante, não é porque eu estou falando de mim, mas eu tratei as pessoas bem, recebi as pessoas bem, tomei as decisões corretas, as decisões, tudo dentro da lei e todas as minhas decisões sempre com Deus no meu coração. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma